Salão, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês trazendo a Palavra de Deus para esse dia. Hoje nós vamos continuar falando sobre o anjo da prosperidade que apareceu para Jacó e trouxe muita riqueza para Jacó. Está no capítulo 31 de Gênesis, no versículo 13, quando Deus diz assim Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma pedra, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, saia desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então, aqui está falando que Jacó, quando saiu de casa, lá no capítulo 28, ele saiu de casa pobre, sem nada, e ele dormiu naquela noite, no lugar chamado Betel. E ali ele sonhou, onde Deus aparece para ele e diz que ele vai ser abençoado, que Deus vai com ele. Deus prometeu que daria para ele tudo, que ele poderia voltar em paz para sua terra enriquecido. Então, ele fez um voto naquele momento e disse Senhor, se o Senhor for comigo me abençoar, me proteger, maneira que eu possa ir, voltar e ser bem-sucedido. Se o Senhor me der pão, roupa e eu voltar em paz para a casa dos meus pais, o Senhor será meu Deus. E essa pedra que tenho posto aqui, hoje será a casa de Deus. E eu construiria a tua casa, Senhor. E de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Então, esse foi o voto de Jacó, quando saiu de casa, ele passou 14 anos trabalhando de graça. Depois de 14 anos, aparece um anjo. E este anjo veio, mandado por Deus, para enriquecê-lo. E ele enriquece, e ele se torna sete vezes mais rico que o seu patrão. Então, nós precisamos entender o motivo por que Deus mandou esse anjo. Aqui está escrito que Deus se manifestou para ele e disse Eu sou aquele Deus, né? Eu sou o Deus que se manifestou para ti lá. Que você fez um voto, lembra do voto que você fez. Então, agora, levanta-te e vem e cumpra o teu voto. Ou seja, Deus prometeu que daria a riqueza para Jacó. E Jacó prometeu que faria um voto. O voto de ser um dizimista e construtor da obra de Deus. E quando ele consegue a vitória, a bênção, a prosperidade, aí Deus vem e fala para ele. E manda ele voltar para casa e pagar o voto dele. E Jacó, então, conta para as suas esposas que ele foi logrado durante quatorze anos, pelo seu sogro. E, de repente, aparece um anjo do Senhor. E o anjo trouxe o segredo da prosperidade. Por que que o anjo veio? Porque ele tinha um voto. Então, esse voto é o voto mais importante que tem na Bíblia para nós prosperarmos. Então, Jacó prosperou. Ele foi tão próspero que ele se tornou muito mais rico do que seu patrão, do que o seu sogro. Então, ele volta para a sua terra, depois enriquecido. E ele conta depois para as suas esposas. Foi um anjo. Um anjo da prosperidade. Queridos, esse anjo, ele vem para a vida de todos aqueles que têm voto com Deus. Então, se você quer hoje receber esta bênção, hoje, a nossa oração é a oração do voto. Fazendo o voto com Deus. Pedindo que Deus mande o seu anjo. Para trazer a prosperidade. Então, coloque a mão no seu coração. E nós vamos orar assim. Pai amado e poderoso Deus. Assim como o Senhor foi com Jacó. E abençoou Jacó de tal maneira que ele pôde ir e voltar. Ser abençoado pelo anjo do Senhor. Nós hoje também queremos fazer esse voto. E cada pessoa que está orando conosco. Nós estaremos apresentando. Aqueles que estão fazendo esse voto. Dizendo, Senhor, se o Senhor for comigo nessa jornada, nesse trabalho. Me abençoar, me proteger, me guardar no caminho. Se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir e em paz e voltar para a casa do meu Pai. O Senhor será meu Deus. E desta pedra que hoje tenho dormido, aqui construí a tua casa. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Pai, nós oremos para que todas aquelas pessoas que fizeram esse voto com o Senhor, neste novo ano, eles sejam muito abençoados. E assim como o Senhor foi com Jacó, seja com eles prosperando, trazendo cada um abençoado, enriquecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com paz, prosperidade em todos os sentidos e fique na xalão de Deus. Amém. Amém.